Segundo a filosofia de Shigeru Miyamoto, a decisão de fazer o novo jogo Mario não se prende pela necessidade ou obrigatoriedade de lançar o novo título do famoso canalizador. A sua equipa tende a apresentar ideias e mecânicas e só depois se constrói todo o jogo em redor desses novos pilares. Foi assim que Super Mario Bros., uma das séries mais influentes nos videojogos, conseguiu manter-se sempre fresco, replete de novidades divertidas a cada novo título lançado. E é essa herança que a Nintendo ofereceu em Mario Maker. Mais que um editor de níveis para Super Mario Bros., é um hub de diversão infinita para os verdadeiros fãs da série. O conceito dos jogos do-it-yourself está longe de ser uma novidade na indústria. E nos primórdios, Pinball Construction Set, produzido por Bill Budge em 1983 para Electronic Arts, permitiu aos jogadores construírem as suas mesas de flippers e partilharem disquetes com amigos. Recentemente, a Media Molecule descobriu esse filão em Little Big Planet e agora em Dreams, onde os próprios fãs alimentam o jogo com as ferramentas disponíveis para uma série infinita de níveis. Mario Maker é tudo sobre dar asa à criatividade, na construção de desafios e a partilha online. Há muito troll, sim. Níveis que parecem impossíveis de bater, mas há uma regra de ouro para se poder publicar um nível. O autor só o pode disponibilizar a terceiros se este o conseguir igualmente finalizar. Por isso, não há enganos. Todos os níveis, desafios ou missões impossíveis são todos legítimos. Mas até agora, tudo o que disse seria aplicado ao primeiro Mario Maker, lançado na Wii U e na 3DS. E por isso, a pergunta que se prende é... O que há de novo que justifique uma sequela? Em primeiro lugar, estamos a falar da Switch, que tem recebido os melhores jogos first party lançados na malograda consola doméstica, seja em forma de sequela, como o caso, ou versões deluxe cheias de extras. Por isso, provavelmente muitos jogadores que não tiveram Wii U passaram ao lado deste grande jogo e ferramenta de criação. Mas claro que há diversas novidades que o fazem merecer o número 2. Em primeiro lugar, a Nintendo finalmente chegou à conclusão que há dois tipos de fãs de Mario Maker. Os que gostam de criar, mas claro, aqueles que gostam de jogar e desfrutar as criações onde eu me incluo. E foi a pensar naqueles que não têm qualquer imaginação ou iniciativa para produzir um nível, como eu, que a fabricante nipónica decidiu colocar um verdadeiro modo de história nesta sequela. Ao contrário do 10 Mario Challenge, ou do 100 Mario Challenge, em que os jogadores tinham um limite de vidas para conseguir concluir níveis aleatórios produzidos pela comunidade no primeiro jogo, nesta vez a Nintendo oferece 100 níveis produzidos por si, variados e com níveis de dificuldades distintos, capaz de entreter por uma boa dezena de horas. E é uma espécie de exemplo de tudo aquilo que os fãs podem fazer com as ferramentas disponíveis em Mario Maker 2. No contexto da história, o castelo de Peach foi destruído por Bowser, e Cabo Mario, e aos todo, reconstruí-lo. Mas claro, isso custa dinheiro, ou neste caso, moedas. Enquanto os cogumelos servem de empreiteiros da obra, o canalizador tem de aceitar os trabalhos, ou seja, completar os níveis para amelhar moedas. Mediante a dificuldade do nível, um prémio monetário será amelhado. Mas claro, todas as moedas que a personagem recolher durante o desafio serão somadas à carteira. Não serão necessárias de finalizar os 100 níveis para conseguir construir o castelo, mas terão muita diversão pelo caminho. De notar que Luigi está sempre disponível para ajudar os jogadores em dificuldades, permitindo editar facilmente os níveis, tal como se fosse uma batota para os puderem finalizar, seja a colocação de power-ups ou blocos em locais estratégicos. Aliás, senti que embora fosse possível terminar todos os níveis sem ajuda, alcançar determinadas áreas dos níveis, só mesmo com estas ajudas. Já a parte que mais interessa à maioria, o editor, o primeiro contacto irá a suar familiar aos utilizadores. Ainda assim, será estranho inicialmente, já que tanto na Wii U como na 3DS, as ferramentas parecem perfeitas para interagir com o estilete, algo que não existe na Switch. Claro que podem utilizar o ecrã tátil e jogarem neste modo, mas estão dependentes dos cursores se optarem pela televisão. Assim, a Nintendo praticamente redesenhou o interface, arrumando os ícones de um já popular sistema de radial em torno de temas ou famílias de ferramentas. É preciso alguma habituação, mas depois de saberem onde estão os objetos, torna-se bastante prático. Antes de mergulhar em algumas novidades de real-se nesta sequela, tomem atenção que este é um dos jogos que torna obrigatório subscrever o serviço pago online. Só assim poderão submeter os vossos níveis e, sobretudo, fazer download das criações de outros jogadores. De recordar que o acesso aos níveis online é o que torna a longevidade de Mario Maker 2 virtualmente infinita. Ainda no que diz respeito às novidades, Mario Maker 2 pode ser agora desfrutado com amigos em formato cooperativo. No modo criativo, dois jogadores podem unir esforços para construir o nível e levando a diversão. Este formato está disponível apenas em offline, mas no modo play é possível desfrutar de partidas até 4 jogadores online, lembrando o caos de New Super Mario Bros. e Mario 3D World. Podem procurar partidas cooperativas ou competitivas em mapas criados pelos jogadores. Como estas partidas incluem leaderboards, para não ver batotas, apenas podem jogar contra jogadores desconhecidos, via matchmaking. A Nintendo já prometeu, no entanto, adicionar mais tarde suporte multijogador na mesma consola, o que faz bastante sentido. Ainda assim, é possível criar uma sala em rede local para que os jogadores, em diferentes consolas, participem nestas atividades. Uma das vantagens é a liberdade para explorar o nível sem a habitual restrição de manter todas as personagens no ecrã, como os anteriores jogos multiplayer. E por falar em Mario 3D World, uma das novidades é a inclusão de ferramentas de construção de níveis dentro desta temática. Claro que os elementos tridimensionais foram traduzidos para a perspectiva 2D, ou 2.5D, incluindo a possibilidade de utilizar o Cat Mario para atrapar as paredes, assim como os blocos intermitentes. Os restantes ambientes temáticos mantêm-se, porém, com a possibilidade de mudar entre versões diurnas e noturnas. Foram também adicionados cenários com os temas da neve e o deserto. Praticamente todos os elementos do editor estão desbloqueados desde o início, e foram adicionadas novidades em relação ao primeiro jogo que os fãs de construção irão notar, seja a utilização das conchas dos dry bones para deslizar pela lava, ou a introdução de inclinações no cenário. Há mais possibilidades na criação de níveis verticais, tal como o ajuste do nível de água ou de lava. Além disso, uma adição importante é a possibilidade dos criadores ativarem objetivos nos níveis. Ou seja, a bandeira final só aparece quando estão reunidas as condições necessárias, entre o recolher de um número de moedas ou eliminar inimigos, por exemplo. Nos níveis de aventura, irão jogar este tipo de desafios como exemplos. Obviamente que mesmo aqueles que não dominam a edição, a Nintendo tem um tutorial detalhado e interativo em que um pombo irá dar lições que necessitam para aprenderem o básico da construção dos níveis, e é obrigatório se não jogar o primeiro jogo. Concluindo, não só os criadores têm mais ferramentas para criarem níveis mais elaborados e sofisticados, como aqueles que apenas estão interessados na diversão têm um número infinito de níveis para descobrir, utilizando filtros para o tipo de desafios que pretendem. É possível encontrar códigos níveis pelas comunidades do jogo, tornando assim Mario Maker 2 obrigatório para os fãs das aventuras do canalizador em 2D. para savoir- accidental food da construção dos níveis. Obrigado! Legenda Adriana Zanotto